Pessoal, eu acho que tem alguma coisa muito estranha com aquele troféu da diretora. Será que ele faz feitiço? Tipo uma varinha mágica? Ah, e o que vocês estão pensando? Que a gente tá num episódio dos aventureiros. Ela deve ter ganhado esse troféu num concurso de quem é mais cafona. Hum, não sei não. Ela também pode ter ganhado esse troféu em um concurso de quem faz mais maldade. Ei, pessoal, eu acho melhor a gente mudar de assunto, né? É, o clima tá ficando pesado aqui. Tá bem. Então vamos transformar esse clima pesado em alegria, igual a aventureira roxa. Que tal a gente fazer um concurso de piadas? Ah, eu gosto. A gente tá precisando mesmo sorrir, né? Vai ser bem legal, porque o Rafael é muito bom com piadas. Ah, obrigado, Raíssa. Ele é uma piada ambulante.